Entra, caralho, eu não conheço Adoro Pode continuar pra jogar, pode ter a vontade Essa música eu vou cantar pra mim mesma Estou bem do seu lado E posso provocar uma guerra Mas quero paz, nada mais Um pouco de amor, seu ódio passa Mas seu silêncio já me mata Mas seu silêncio já me mata Você tem resposta pra tudo Seu preconceito é um absurdo Você quer virar um jogo Sou vítima e você quer me chocar no fogo Você quer me chocar no fogo Não chegue mais perto Não pode, não Porque eu mato a cobra e mostro o pau Te deixe livre Eu não quero viver Seu ódio é grande, cê tem muito o que aprender Corrido, cê tem muito o que aprender Cantando assim na verdade Pra te passar uma mensagem Mas se nós quiser entender Aqui pra você Aqui pra você Cantando assim na verdade Pra te passar uma mensagem Mas se nós quiser entender Aqui pra você Aqui pra você Aqui pra você Aqui pra você Aqui pra você